Você já ouviu falar que existe uma construção no nosso planeta que se enxerga até do espaço? E é isso que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Chamada de a Muralha da China ou a Grande Muralha, esta é uma construção de 21.196 km de comprimento com 8,5 metros de altura da altura de um prédio e 4 metros de largura. Ela se estende desde a província de Gansu até o Golfo de Bohai. Segundo historiadores, ela começou a ser construída em 220 a.C. pelo imperador chinês Qin Shi Huang e só foi finalizada no século XVI, ou seja, quase 2 mil anos. Família, além de gastar quase 2 mil anos para terminá-la, estima-se que precisaram de 2 milhões de trabalhadores para construí-la. Mano, tem país que não possui esse número de habitantes. Comentem aí. Então, segundo os historiadores, a construção se deu devido a inúmeras invasões sofridas pela China de nômades da Eurásia, principalmente os mongóis. Pessoal, tem gente que pensa que ela foi construída toda de uma vez. Mas não foi assim. Foram construídas várias muralhas ao longo dos anos e espalhadas pelo caminho. Depois foram juntando as peças. Inteligente, não? A mesma serviu como fronteira para imposição de direitos sobre as mercadorias, entre outras finalidades. Era a praça de pedágio da época. Também pudera. Hoje pagamos valores altíssimos nos pedágios do nosso país, que ficam prontos em um ano ou um pouco mais. Mas, imagina naquela época, com as dificuldades para construí-la, a falta de recursos e o tempo, quase dois mil anos. Não é pra menos que cobrassem a passagem. Então, a muralha era tão antiga que no século XX, na década de 1980, o líder da época, Deng Xiaoping, começou uma campanha de revitalização da mesma, visando o turismo. Algo que não deu muito certo, pois, com materiais atuais empregados, uma torre de 630 anos veio abaixo. Olha isso. O mesmo foi alvo de muitas críticas. Enfim, como foi dito no começo, a muralha da China é o único monumento que se consegue observar do espaço, visto que foi construída entre montanhas e planícies e em meio a enormes florestas. A turma ralou, hein? Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Mas, voltando, em 2007, a muralha da China foi considerada uma das sete maravilhas do mundo. E não é pra menos. Dá pra se ver até da lua. Comentem aí. Enfim, foi um monumento construído, a princípio, visando a segurança, que mais tarde passou a ser uma ferramenta de controle de pessoas e um ponto para cobrança de impostos e para se trafegar por ela com todo tipo de produto. E hoje, é um ponto turístico visitado pelo mundo todo. Ainda bem, pois agora todos podemos ver de perto essa maravilha do mundo moderno. E você, conhecia essas informações? Família, então é isso. Vou ficando por aqui. Deem aquela voadora no like. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui!